Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Por todo o mundo, meus queridos, meu parceiro irá, dando mensagens que são iguais. Vocês precisam ouvi-las um pouco diferentemente a cada vez. Aqueles nessa cidade chamada Brisbane, que nunca viram isto. Aqueles nessa cidade que estão nessa sala, estão impressionados com o quão rápido meu parceiro começa a canalizar. Porque nós já dissemos isso antes, se vocês ainda não ouviram. Se você tem Deus em seu interior, cruzar a ponte se torna mais fácil. E mais fácil. E cada vez mais fácil. Porque simplesmente acessar aquilo que você já tem, não é ir para um lugar distante, para encontrar alguma entidade que esteja no céu, trazendo para você. Não se trata de mudar sua postura ou respirar de forma diferente. É sobre aceitar aquilo que você já tem. Que é a luz e beleza. E compaixão. Alegria e cura. E essa mensagem é a mesma todas as vezes. Os humanos querem dar nomes a essas canalizações. Eles fazem isso. É um desejo linear. Qual é o título de hoje? E no passado eu nunca fiz isto. Porque é algo tão linear. Mas eu farei. E hoje nós chamaremos essa curta mensagem. Observem as bolhas. Eu quero falar sobre as camadas da crença. Coisas estão mudando. Quando se trata da forma como os seres humanos pensam. A forma como eles sobrevivem. Deixe-me falar sobre uma velha energia. Uma situação e uma crença. Realmente há dois tipos de coisas em sua vida. Que irão estabelecer aquilo que você acredita. E a primeira é aquilo que foi ensinado a você. O que seus pais dizem a você. A respeito do homem na cadeira canalizando. O que vocês aprenderam na escola. A respeito dessa possibilidade. Do que está acontecendo agora. O que aqueles que estão nas organizações. Que são espirituais talvez. Disseram a vocês. E o que quer que tenha sido. Aquilo. Foi solidificado em sua consciência. Porque aquelas eram pessoas que você confiava. Aqueles indivíduos que você amava. Então você começou a construir. Uma parede de crença. E é mais do que uma parede. É uma caixa. É quase como se ela rodeasse você. Se torna você. Você é definido por aquilo que você acredita. Se você duvidar disso. Quando você se encontrar com um político. E ele disser a você. Naquilo que ele acredita. Ou qual partido ele pertence. Você acabou de expor a caixa deles. Isto é quem eles são. E portanto esta caixa de crença. Se torna você. Meus queridos. Em uma velha energia. Vocês precisavam fazer mais do que colocar numa caixa. Vocês precisam fazer um castelo. As paredes precisam ser fortes. Para que ninguém possa derrubá-la. Porque se torna a sua existência e a sua sobrevivência. O que você acredita. É aquilo que você é. Há aqueles na plateia. E sempre há. Velhas almas. Todos eles. Que não necessariamente acreditarão. Naquilo que está acontecendo agora. Devido o que foi ensinado a eles. O segundo aspecto da crença. Nestas camadas. Vem da experiência. O que você experimenta. Se torna a segunda caixa. Alguns até mesmo dizem que é uma série concêntrica de caixas. E que há muitas camadas. Caixas dentro de caixas. Primeiro é isto que foi ensinado a você. Segundo. O que você experimenta. E tudo isso se reúne para formatar quem você é. E em uma velha energia, meus queridos. Vocês contavam com isso. Vocês iam de lugar para lugar. E isto era você. Meu querido. Com aquilo que você sabe a respeito de compaixão. E a respeito de Deus. Com aquilo que você literalmente tem experimentado. O que acontece quando você compartilha aquilo com alguém que tem uma caixa forte. Ele fugirá de você. Ele não dirá. Bem. Não é isso que eu acredito. Mas é interessante. Conte-me mais. Ao invés disso, ele irá calar sua boca. Porque você será uma ameaça para a sobrevivência dele. Dentro da sua caixa. É um atributo de uma velha energia que é a natureza humana. É a forma como a civilização funciona. E como ela compete por recursos. Ela se protege consigo mesmo. Asegurando de que ninguém mais possa entrar. E compete. Meus queridos, isso está começando a mudar. Cryon. O que acontece quando alguém é convertido para um outro pensamento? Isto não é mudar a caixa? Ah, meus queridos. O que há é que você saiu de uma caixa e entrou em outra. E no processo você perde muitos amigos. Porque a caixa deles é a sua nova caixa. Elas não se relacionam bem. E portanto, você tem a guerra das caixas. E você sabe do que eu estou falando. As caixas são fortes. Elas são sobrevivência. E é aí que permanece até hoje. Algumas coisas interessantes acontecendo. Deixe-me contar-lhes uma. A ciência está desempenhando um papel no exame de algo que vocês nunca pensaram que eles examinariam. A alma humana. Agora, deixe-me dizer-lhes o porquê. Muito rapidamente. Da descoberta por grandes instituições e universidades. De que a consciência muda a física. Portanto, a consciência precisa ser energia. Você está seguindo isso? Se a consciência é energia, de repente ela precisa, então, obter as leis da energia. Conhecida e trazida por Einstein. E uma daquelas leis, a primeira da termodinâmica, é que a energia não pode ser criada ou destruída. O que acontece quando alguém morre com a consciência? Agora, no passado, aquelas leis de termodinâmica. Quando o ser humano morria, não havia nenhum problema. Ele retornava à terra. A energia que era o humano seria, então, dissolvida e seria aceita. Ela mudaria. Mas, de repente, a consciência, ela não atrofia. Simplesmente desaparece. Para onde ela vai? O que ela faz? Portanto, a ciência precisava olhar para isto. E aquilo que eles descobriram é isto. A consciência precisa ser energia. E quando se morre, ela retorna ao universo. Isso é o melhor que eles podem fazer. Este é o estudo da alma humana, meus queridos. Agora, deixe-me dizer-lhes a respeito da tendenciosidade da caixa deles, mesmo que eles estejam estudando a alma humana, a energia da consciência e da vida após a morte. Vocês descobrirão que eles nunca, jamais, estudaram em ambas as direções. Isso vai apenas em uma única direção. Essa é a linearidade do tempo. Eles nunca fizeram uma pergunta. Como a energia chegou até você? Então, uma criança nasce. Ele tem energia. Isso é chamado de consciência. Mas de onde ela veio? Vocês não podem criá-la. Vocês não podem destruí-la. Precisa ser dada de alguma forma. De onde ela vem, quando ela aparece, todas essas coisas estão começando a serem descobertas. Mas a caixa permanece sólida, mesmo na ciência. É tão interessante observar as caixas permanecerem, quando a verdade ocorre. Quando se pensava que os germes não existiam, houve aqueles que riram da ideia. antes dos microscópios e os micróbios que estavam vivos e causavam doenças. E então foi descoberto. Então vocês puderam vê-los. E houve cientistas que foram para os seus túmulos dizendo, não, eu ainda não acredito. Porque a caixa era soberana. Atualmente, há aqueles envolvidos na crença de que a Terra é plana. Porque sua caixa é soberana. Percebem para onde estou indo com isso? Então deixe-me dar-lhes algo. Eu quero mostrar a vocês como uma caixa pode ser destruída. Eu quero dar a vocês uma história que é comum demais neste mundo. Nesta bela Terra. Deixe-me apresentar-lhes a uma mulher. Uma mulher que não tem um nome. Porque representa muitas mulheres neste momento, hoje. Eu mostrarei a vocês algo que acontece diariamente neste planeta. Diariamente. É um evento que destrói a caixa. Este humano que descreverei deixe-nos torná-la uma cientista. Vamos dizer que ela é uma bióloga celular. Ela sabe como as coisas funcionam. Ela sabe porque foi ensinado bem a ela. E sua caixa é forte. E ela faz um bom trabalho. E ela é uma boa mulher. E então aos seus cinquenta e oito anos ela começa a ignorar a dor em seu abdômen. E ela ignora por um ano. E então ela não pode mais fazê-lo. E então antes de ser tarde demais quando ela vai e descobre o que é. Ela recebe três meses de vida. A doença está em toda parte. A doença estava em toda parte. E ela entra em um estado engraçado. É uma negação primeiro. Raiva depois. E depois começam um medo incrível. Porque esta mulher não acreditava na vida após a vida. Então algo ocorre. E o que estou prestes a dizer a vocês é a forma como funciona. Está funcionando desta forma hoje mesmo. Mesmo enquanto vocês estão aqui sentados. O medo mais obscuro vem sobre ela. Enquanto ela estava deitada no hospital. É mais escuro do que a escuridão. É difícil descrever como o medo pode pegar vocês. O cara com a foice está vindo para a sala. E não há nada além dela. Há apenas escuridão. E a consciência está prestes a desaparecer. E é horrível. É horrível. Horrível. E naquele momento daquela escuridão que vocês não podem nem mesmo acreditar de repente há arrepios. E de repente parece haver até mesmo luz e liberação. Algo acontece. E ela desperta. E percebe que o medo disseminou-se. E ela não sabe nada a respeito dele. O que está acontecendo? Até que eles começam a medir a doença. E ela foi-se embora. Bem-vindos à remissão espontânea. Uma transformação da termodinâmica mal compreendida. Onde a doença foi convertida. A estrutura celular. E em saúde e em novas células sanguíneas. E todas as coisas que você negava. O que não poderiam acontecer. E acontece por quê? O indivíduo estava com tanto medo que foi convertido. Por várias vezes. Hospital após hospital. Eles chamarão isso de um milagre. E eles não compreenderão que é a magnificência do ser humano. Mesmo alguém que não crê controlará a sua própria biologia. E neste caso. Foi o medo. E que tal aquele que tem compaixão. E toca o eu superior. A mesma coisa. Ele precisa suspender a crença totalmente. E acontece. Várias e várias vezes. E não se torna uma prova. Meus queridos. Se tornam um mistério. Porque as caixas daqueles ao redor. Não compreendem. Que a caixa daquela mulher foi destruída. Destruída. E ao invés. Ela não perdeu a crença. A não ser que agora. O que ela tem. É uma bolha. A bolha pode ser expandida a cada dia. Ela percebe que ela não sabe. Que ela não sabe. Ela olha adiante para coisas que estão vindo. Aquela caixa de crença. Já não é mais rígida. Ela é permeável. É uma bolha que pode ir para qualquer lado. E ficar de qualquer tamanho. E eu quero contar algo a vocês. As crianças deste planeta. Estão nascendo com bolhas. E não importa o que vocês digam a ela. A vós. A vós. Eu direi. Eu trago isso a vocês para que vocês possam ver o mundo real disto. Na vida cotidiana. E eu trago para vocês. Enquanto vocês se sentam aí. Você tem uma caixa. Ou tem uma bolha. Você já estabeleceu em sua mente que tudo isto é bobagem. Ou talvez apenas você possa manter sua crença. Mas colocando uma membrana semi-permeável em sua bolha. Para que ela possa ir em ambas as direções para você. Para os outros. E você então se torna um veículo que está aberto para a verdade. E o que acontece é a primeira lei da termodinâmica. É aquilo que vocês tinham antes e se torna convertido. E a energia de sua crença então é transposta. E então transformada para um novo tipo de energia de permissão. E ao invés de você acreditar. Você permite. E essa permissão cria um ser humano. Que está aberto para ser curado. Para a ideia da epigenética. Onde as células estão todas ouvindo. A consciência do seu corpo. Isso vai muito além disso meus queridos. Vocês podem se manter vivos por mais tempo. Vocês podem começar a rejuvenescer. Vocês podem fazer todas essas coisas. Porque vocês são magníficos. Vocês já ouviram isto antes de Cryo. Eu disse a vocês. Eu vou por todo o mundo com meu parceiro. E eu dou a mesma mensagem. Capacitação. Beleza. Compaixão. E unidade. Criarão a paz na terra. E assim é. Criarão a paz na terra. E assim é. E assim é. Criarão a paz na terra. Criarão a paz na terra. Obrigado.